E a aplicação da segunda dose contra a Covid-19, que seria aplicada hoje em idosos com mais de 85 anos, foi adiada para amanhã, por conta das fortes chuvas no final da tarde em Parágua Sul Paulista. E os idosos que vão receber a segunda dose da Coronavac deverão comparecer no local, com o documento com foto, CPF e o comprovante da primeira dose aplicada.